E você em casa, você sabe o que é jacar? Jacar, já ouviu falar? É uma gíria brincando com a expressão enfiar o pé na jaca. Comer alguma refeição fora da dieta, por exemplo, um brigadeiro, uma lasanha. Gostoso, hein? Nós fomos até uma academia de Rio Preto para ver se as pessoas que estão treinando também jacam. Quem quer ter um bom desempenho na academia tem que focar nos exercícios, mas também na dieta. Mas é claro que sempre tem aquele dia do lixo, aquele dia que a gente põe o pé na jaca. Será que as pessoas que estão aqui seguem a risca a dieta? Bianca, é importante seguir uma dieta para ter um bom desempenho na academia, no corpo e tudo mais. Mas também é importante o dia do lixo? Com certeza, tanto para o próprio corpo, né? Tanto que para a mente. Ou se é! Senão a gente não fala, para que eu vou fazer isso? E para de vez. Isso é importante. Eu acho que o fator corpo vai muito psicológico e você precisa dar uma descansada durante essa semana. Ter o seu dia para comer o que você gosta sem extravagância. Acho que dá para você comer tudo um pouco e ser saudável. Com certeza. Isso daí vai muito do objetivo de cada um, né? Mas a gente não pode ficar somente bitolado. Mesmo quando você fica em uma dieta, você fica um tempo aí, consegue seus resultados, aí você consegue dar uma relaxada. Mesmo durante a dieta, é importante o dia do lixo, a pessoa dá uma relaxada também, porque senão também aperta muito uma hora espana. Ah, de vez em quando tem que dar uma fugidinha, assim. Não com muita frequência, mas de vez em quando pode, sim. De quanto em quanto tempo, você acha? Ah, tem gente que tem o dia do lixo, que toda semana come alguma coisa diferente. Acho que vai de qualquer um. Mas eu, todo final de semana, acabo dando uma escapadinha. Tá mal, né? O que você acha que uma pessoa não fura, se ela fica até no final de semana, sábado, domingo, ela não sai da dieta de jeito nenhum. O que você acha que acontece com a pessoa? Eu acho que ela é uma pessoa muito focada, porque, olha, a maior parte das pessoas que eu conheço sempre acaba dando uma fugidinha da dieta. Mas, se a pessoa tem foco pra isso e não sente falta de mais nada, acho que só tem a acrescentar pra pessoa. Olha, sinceramente, eu acho que ela tem mais resultado, só que o fator cabeça, eu acho que fica um pouco de lado. O psicológico dela deve abalar um pouco. Eu, por exemplo, gosto muito de comer, então eu necessito desse dia do lixo. Tem gente que não sente falta, que abre mão disso tudo. Eu acho que se torna exaustivo até que ponto a pessoa vai acabar com a dieta de vez. Em vez de comer um pedacinho de chocolate por dia, talvez, 5 graminhas, 10 graminhas, ela vai acabar com tudo num dia só. Eu acho que vai muito de cada um. Se a pessoa consegue mudar o hábito de vida mesmo, de mudança de alimentação, tudo, eu acho que ela nem sofre tanto. Tem pessoas que eu conheço que sofrem muito pra manter uma dieta, tem pessoas que já vivem bem com a dieta. Então, vai muito de cada um mesmo. Mas eu acho que é importante. Eu, no meu caso, eu já fiz dieta há muito tempo, já fui mais vitolado, hoje em dia eu vou mais light. Eu dou uma segurada durante a semana, chego de fim de semana, eu tomo minha cervejinha, como meu churrasco. Vou mesmo, vou bem. Ah, eu fico doida se eu só seguir dieta, não dá certo não. Tem que ter um dia pra sair. Então, o que você faz pra pôr o pé na jaca? Ô, açaí, um lanche, um monte de coisa, chocolate, petit gâteau. E de quanto em quanto tempo você sai da dieta? Todo fim de semana. Sábado, domingo. Só no fim de semana? Ah, podemos dizer que sim, por se não tá ali atrás. E bom, aproveitando que eu já tô aqui na academia, né, vamos pagar o de hoje porque não tá fácil pra ninguém. E bom, aproveitando que eu já tô aqui. E bom, aproveitando que eu já tô aqui. E bom, aproveitando que eu já tô aqui. Obrigado.